Tech News. Tech News. Tech News. O mundo digital sem complicação. Com Carlos Aros. Oferecimento Mercado Bitcoin. Desamarra e vem pra nova economia digital. Tech News no ar pra falar sobre um assunto que tá em alta. Já comentei muito a respeito aqui na programação da Jovem Pan. Já mostrei diferentes perspectivas sobre esse tema, mas sempre surge coisa nova. Sempre surgem dúvidas a respeito dos caminhos que estão sendo percorridos pelas criptomoedas. E claro, quando a gente fala sobre criptomoeda, a gente tem como referência o Bitcoin. E aí aqueles mais puritanos vão dizer assim, mas não é uma moeda, é um criptoativo. Essa é uma boa discussão, a gente vai falar sobre isso hoje aqui no Tech News. Vamos explicar como é que funciona essa cadeia. E como cada vez mais ela vem ganhando robustez, vem se tornando mais confiável pra que, de uma vez por todas, esses criptoativos entrem na rotina do consumidor. E a gente não tá falando só sobre os investidores. A gente tá falando sobre o dia a dia, no consumo. De repente você sacar o seu cartão pra poder fazer uma compra ali, tendo o Bitcoin na sua carteira. Por que não? É possível que isso, mais adiante, comece a acontecer com várias sinalizações importantes de gigantes aí no mundo da tecnologia. Vamos falar como funcionam as exchanges e a importância de uma exchange confiável. Aquela que te entregue a certeza de que a negociação que você tá fazendo ali é muito, muito segura. Bom, tem um convidado pra falar tudo isso, pra me ajudar a explicar esse universo de coisas, porque ele com certeza sabe infinitamente mais do que eu. É o Fabrício Tota, ele que é diretor de Novos Negócios do Mercado Bitcoin. E aí precisamos fazer um disclaimer aqui, Fabrício. Não é só porque é Mercado Bitcoin que só tem Bitcoin lá. Já vamos começar a conversa por aí, né? Tudo bem? Exatamente. Tudo bom? Obrigado pelo espaço, pelo convite. E é isso, né? Realmente não é só de Bitcoin que vive o Mercado Bitcoin. Claro, como a primeira, a mais popular, a gente fala que o Bitcoin é o grande rei ainda desse mercado. Não é à toa que tá no nosso nome também, mas realmente o universo dos criptoativos, como você colocou, é muito mais amplo do que isso. E é muito interessante, né? Porque a gente começa a ouvir essa história e eu, por força do ofício, é preciso dizer, comecei a acompanhar isso já há bastante tempo. E aí você vai mergulhando na história. Primeiro, do ponto de vista tecnológico, quando a gente tá falando sobre inovação, é um troço fabuloso. Como saiu da cabeça de alguém desenvolver todo esse processo que passa por uma outra tecnologia. Nós vamos falar sobre blockchain, o controle, todos os processos matemáticos pra se chegar àquilo que a gente chama de mineração, pra você conseguir ter ali a unidade de Bitcoin. E aí a gente começa a viajar nesse universo e, de repente, um se transforma em vários outros com um conceito que se replica. É bem verdade, né? Você tem ali um princípio que é o mesmo. mas atendendo a diferentes demandas do mercado. Então o varejo já começa a vislumbrar ali. Vamos converter o nosso programa de pontos e levar pra dentro desse universo aí dos criptoativos. Os bancos já falam, opa, peraí. Eu já posso trazer esse cara aqui pra perto porque logo, logo isso aí vai chegar na mão do consumidor. Os fundos de investimento já abraçaram de uma vez por todas. Já tem ali tanto o fundo misto como só o fundo com criptoativos e tal. Ou seja, é um universo muito vasto, muito complexo. A gente vive hoje que momento, quando a gente fala sobre esse gigantesco universo dos criptoativos, a gente vive hoje que momento? A gente já passou da dúvida, sabemos que está, no nosso dia a dia. Falta o quê pra isso ser abraçado de uma maneira mais vigorosa pelo setor financeiro como um todo? Eu vejo em que momento eu comparo que eu diria que a gente está na adolescência dos criptoativos. Já não é uma infância, uma coisa muito no comecinho, um teste, uma brincadeira. Como você falou, grandes bancos, grandes empresas, fundos de investimentos, acho que o dinheiro grosso está chegando nesse mercado. Já chegou, na verdade. E quando a gente olha, fala, cara, mas, poxa, ainda dá tempo, né? Sempre é uma ansiedade muito grande que é provocada por tudo isso. Eu vejo como é uma grande invenção. Uma invenção, assim como, sei lá, cara, o motor a vapor lá atrás, sabe? A roda onde alguém inventou. E alguém inventou, um grupo de pessoas, eles inventaram o Bitcoin e, consequentemente, blockchain, criptoativos, toda essa classe. Existe um marco zero ali em 2008, ou seja, é super recente, se você pensar como invenção, como uma coisa completamente nova. E isso vai tracionando aos poucos. E a gente está vivendo um momento, do ponto de vista de tecnologia, de adoção de tecnologias em geral, único. Provocado por pandemia, isolamento e tudo mais, que a gente já está cansado de saber. De um ano para cá, o tempo se condensou. Então, evoluções que você veria ao longo de três, cinco, dez anos, elas estão acontecendo em um período muito curto. E a adoção dos criptoativos, e o reflexo disso em preço de criptoativos, está acontecendo em uma velocidade muito grande, realmente assustadora, do ano passado até agora. E havia também, até pouco tempo atrás, um certo ambiente de desconfiança, vamos dizer assim, das pessoas, justamente pela volatilidade. Você tem ali picos e tal. Isso tornou mais frequente agora, mas sob o aspecto positivo com as sucessivas altas. E aí depois tem aquela quebra e tal. Mas as pessoas acabam ficando ali naquela dúvida. E isso movimentou um outro universo, já antes desse processo, mas que se tornou mais evidente, que é o ambiente em que vocês atuam aí, que é o das exchanges. Ou seja, a gente conseguiu entender quem eram os caras que estavam ali só como curiosos, porque é uma onda e eu tenho que colocar aqui, aparecer nesse universo, e quem efetivamente tinha algo para entregar e tinha uma visão de longo prazo. Quando você diz assim, estamos na adolescência, é porque você entende que tem uma vida longa pela frente. Esse é o posicionamento do mercado Bitcoin. Vocês estão olhando lá para adiante, até quando você vê aumentar o portfólio, a questão dos tokens, vocês estão olhando para muito mais do que o criptoativo, vamos dizer assim, pura e simplesmente. Sem dúvida, ainda que a gente carregue isso no nosso nome, o mercado Bitcoin, o nosso ecossistema é muito mais amplo. Tem outras criptomoedas, tem os criptoativos que nós mesmos criamos a partir de uma estruturação, de uma operação financeira, que cria um produto de investimento no final das contas. Tem também uma conta digital para você poder negociar de uma forma mais simples. Também tem uma empresa de custódia de criptoativos. Quer dizer, é uma coisa que a gente enxerga, essa invenção, essa disrupção que a tecnologia permite, isso vai evoluir e muito ainda. Óbvio, todo mundo chega, pô, eu quero comprar Bitcoin, agora, ok, esse cara está atendido também. E é a grande porta de entrada. É o começo de tudo. Se você entender minimamente, entender eu não digo do ponto de vista técnico. É muito complexo. Ah, então não entendo ou não invisto. Tudo bem, se você investe em bolsa, eu realmente duvido que você entenda profundamente cada empresa que compõe o seu portfólio. É muito difícil você conseguir ter um entendimento completo. Mas entender o que significa, do que se trata e como isso pode ajudar você na sua vida como investidor, acho que esse é o ponto fundamental. E tem algo interessante, né? Vocês especificamente, vocês não atuam de maneira consultiva, vamos colocar dessa forma, mas vocês prestam um serviço de educação a respeito do tema que é muito importante para oferecer para o consumidor, que no final do dia é o teu público ali, informação, ele está municiado de recursos para poder tomar decisões mais embasadas. Não é simplesmente dizer assim, olha, eu tenho este produto. Consuma. Não. Vocês entendem que vocês estão tratando de um tema árido e que vocês precisam romper essa barreira. O quanto dessa barreira vocês já conseguiram romper com essa estratégia que vocês promovem em paralelo? Olha, eu sou exchange, você tem aqui, eu vou fazer o meio do caminho para vocês, mas eu também estou te entregando informação. Acho que a gente já evoluiu muito, porque o que é uma corretora? O que é uma exchange? É um ambiente onde o comprador encontra o vendedor. Tão simples quanto isso. Quem quer comprar, não compra de mim. É o meio do caminho. É o meio do caminho. É o mercado, é a feira, como você quiser colocar. Então, eu tenho que ajudar essas duas pontas a se encontrarem e promoverem negócios, fazerem negócios quando elas quiserem, quando o preço for convergente, de uma forma organizada, transparente, com muita rigidez desse mercado. Tem que ser um mercado sadio. E eu faço muitas coisas que estão ali no entorno. Poxa, eu quero ver a evolução do preço ao longo do tempo. Ok, tem um gráfico. Eu quero ver todos os negócios que saíram ao longo do tempo. Ok, eu tenho todos os negócios marcados aqui. Ah, poxa, mas eu ainda não entendi. me ajuda a começar? Tudo bem, a gente tem um educacional que a gente faz também, tanto do ponto de vista dos ativos, da tecnologia, quanto uma coisa estritamente prática. Cara, aqui abre conta, aqui você faz seu primeiro depósito, aqui você faz sua primeira compra, aqui você mantém os seus ativos conosco. Então, a gente enxerga que a gente tem essa função também de educar, de mostrar o caminho e às vezes de coisas que nem estão no nosso dia a dia ainda. Se você pensa em finanças centralizadas, que é um universo gigantesco, que ainda não chegou com esse impacto, mas está no nosso dia a dia. Faz parte do nosso ambiente, do nosso ecossistema e é a informação que a gente tem que dar para o nosso cliente. Agora, é um processo interessante, porque mesmo que a gente não entenda do ponto de vista técnico, e evidentemente, se a gente for mergulhar lá no paper inicial, sobre Bitcoin, e entender toda a tecnicidade ali, você faz um mergulho muito profundo e você vai começar a entender por que existe um receio, vamos colocar dessa forma, de algumas autoridades monetárias, por que existe uma preocupação, existiu uma preocupação lá atrás com a possibilidade de Facebook, por exemplo, criar uma criptomoeda, um criptoativo com a chancela de uma empresa do tamanho do Facebook, com o poder informacional que tem a respeito de comportamento de consumo e etc. Então, há, claro, um receio, porque lá atrás era algo, vou colocar aqui entre muitas aspas, algo marginal. Ainda é marginal porque não foi incorporado de maneira plena, mas deixou de ser visto como algo que está ali tentando subverter a ordem a partir do momento em que se entendeu que você pode, por exemplo, hoje declarar no teu imposto de renda. Eu tenho aqui a minha carteira, está tudo certinho. Então, você não é pode, é verdade, deve declarar, aliás. Então, deixou de ser esse patinho feio para se tornar um processo muito mais seguro para quem está negociando, para quem está comprando, para quem está vendendo, claro. Esse processo, para vocês, quando essas mudanças todas começaram, vocês estavam ali assistindo e vendo tudo aquilo acontecer, como é que é esse debate entre ser marginal ao mesmo tempo que não é o patinho feio ali não está à margem do sistema. É incrível. A gente é o máximo quando essa discussão acontece, porque o cara que leu e entendeu, pega um regulador, um banqueiro central, leu e entendeu, ele fala, cara, ferrou. Acabou. Acabou. Porque funciona, porque é um processo irreversível. É isso aí. É uma questão de tempo e de como. Cara, vai acontecer, a gente precisa fazer alguma coisa. A primeira coisa que esse cara pode pensar é falar, vamos destruir, não vamos experimentar, mas não dá, é impossível. É uma rede, distribuir... autônoma, com os incentivos corretos, etc. Leiam o paper, é muito legal. Você fala, pô, mas eu não entendo nada. Primeiro, tem em português, o que ajuda a entender, e o que você não entender, pula, vai para o próximo. Chega uma parte ali de criptografia, que, cara, um super especialista só que vai saber, que vai entender. Mas tem questões ali, por que o cara criou isso? É uma forma de transferir dinheiro de um lugar para o outro. Você consegue mandar músicas, você consegue mandar texto, você consegue mandar imagens pelo seu e-mail, pelo WhatsApp, enfim, por qualquer meio digital. Você não conseguia mandar dinheiro. Ah, tem o home banking, Fabrício, existe há muito tempo. Não dá, porque ele é centralizado, não tem uma forma de você mandar dinheiro de uma ponta para outra sem passar por um lugar central. O cara inventou isso. Então o cara que leu entendeu e falou, cara, o dinheiro, o dólar, o euro, o real, talvez não sejam a única alternativa? E a resposta é sim. Exatamente isso. Então o establishment, vamos dizer assim, quando olhou e falou, cara, eu preciso reagir de alguma forma. Destruir eu não consigo, então vou conviver enquanto eu consigo e uma hora você passa para a adoção. É o famoso não pode vencê-lo, junte-se a eles, né? Junte-se a eles, junte-se a eles, é bem por aí mesmo. E hoje, agora para quem está nos acompanhando, chegou pela primeira e falou assim, ah, legal, estamos falando sobre Bitcoin, mercado Bitcoin, exchange, eu quero comprar, vou acessar. O que essa pessoa precisa saber em termos de regulamentação? O que ficou mais fácil? O que ficou mais difícil? E por que, dentro desse fácil e difícil, é tão importante a figura da exchange? Os reguladores, eles já olham esse mercado, né? Claro que essa regulação, assim como a regulação de qualquer outra coisa, sei lá, regulação de trânsito, cripto, vai no mundo inteiro, é diferente, no mundo inteiro. Então, a regulação também do ecossistema cripto, ela é diferente nas diversas partes do mundo. Aqui no Brasil, a Receita Federal foi a primeira a regular, olha, ela divulgou lá, divulgou não, ela editou uma instrução normativa, que ela fala, exchange, que é o que o mercado de bitcoin, é uma exchange, quem tem essas características aqui, por aí vai, legal. Criptoativo, o que é um criptoativo? Ela dá a definiçãozinha ali. E daí, esse é o comecinho de tudo, né? Então, ela já falou, se você é uma exchange que negocia criptoativos, você deve me informar. Ah, legal. Agora, na declaração desse ano, até então, até o ano passado, era o famoso outros. Põe lá outros, comprei bitcoin, genérico, genérico. Agora não, é mais um reconhecimento da própria receita, se você tem criptoativo, você tem que declarar, tem um código específico, então, já é um dos reguladores, um dos atores aqui do Brasil, reconhecendo, não só a existência, como a validade, a importância. A relevância. A relevância. Você regula aquilo que, pô, que faz sentido você regular, preciso estar atento, preciso olhar, preciso proteger até mesmo, de alguma forma, o contribuinte, nesse caso, já que é algo da receita, o cidadão, de uma forma mais ampla. Então, quando você faz essa compra, primeiro, dependendo do valor, a receita te diz lá qual que é o valor, você tem que fazer a sua declaração. Se você ganhar dinheiro com isso, você tem que recolher o tributo. Você fala, pô, vai tributar, vai, como tributo, a renda fixa, outros ativos de renda variável, como ações, tudo mais. A gente sabe que a morte e o tributo são coisas certas na nossa vida. Não é diferente. Ah, mas não nasceu para ser assim. Acho que as coisas, o que você pode fazer, é diferente do que você deve fazer. E para você ter legitimidade em um setor, você precisa se adequar sim. E às vezes, pô, mas a gente poderia ter uma regulação melhor, mais abrangente. É verdade, mas lei existe há muito tempo. Então, se você não tem a regulação específica, você olha, poxa, mas o que tem parecido? O que tem próximo aqui? E é como a gente vê também a nossa atuação no mercado cripto. Mas você estava dizendo da história da lei, o legislador, ele já é um cara atrasado na sua essência, isso é intrínseco à figura do legislador. Porque ele está olhando um universo de coisas que vão muito além daquele único elemento ali. Então, se a gente está falando sobre a inovação, ela já parte como premissa que é algo que está sendo diferente, que está fugindo da curva, que é, portanto, inovador. A gente vai usar o termo disruptivo, tem vários sinônimos para dizer tudo isso. Mas o grande aspecto é que o legislador já sempre está atrasado, porque primeiro ele vai responder, ou seja, ele é reativo. Você não vai criar uma lei para algo que não existe, porque isso é inviabilizar a inovação. Proibir antes de que você tenha aquele cenário é o processo que é absolutamente contrário à inovação. Que foi o que aqui no Brasil, por exemplo, se fez com os carros por aplicativo. Nós tínhamos cidades que nunca tiveram um único táxi, mas surgiu lei proibindo que tivesse carro para você poder chamar por aplicativo. Então, veja, esse é o princípio de um legislador atrasado, que olha para o passado, que não está mirando as possibilidades que o futuro tem que trazer. O legislador atento é aquele que entende esse ambiente e diz assim, peraí, eu tenho esse regulamento e tenho essa inovação. Como eu faço esses dois caras darem as mãos e a gente seguir juntos? E aí, quando isso acontece, a gente vai caminhar para um outro cenário que é o de o consumidor também abraçar de uma maneira mais, vamos dizer assim, natural. A gente está muito distante de assim como hoje você tira uma nota de 10 reais do bolso ou tira o seu cartão para pagar no débito, a gente trazer para o cotidiano do consumo os criptoativos? Acho que não muito, ainda que eu, particularmente, não veja esse sendo o principal uso. Mas eu vejo também aquela, uma ideia de você, com todo o seu patrimônio, você estar sempre alocado, sempre você tem que estar em algum ativo. Não vai ficar dando sopa com reais lá, depois, sabe, porque, cara, a real, inflação está te comendo, você poderia estar investindo em alguma coisa, está rendendo e tudo mais. então, numa ideia de você sempre estar alocado em N ativos, quando você for gastar, você fala, pô, esse aqui eu vou gastar do que eu tenho em Bitcoin, esse aqui eu vou gastar do que eu tenho em dólares, esse aqui eu vou gastar do que eu tenho em outro criptoativo que eu comprei, e por aí vai. Então, eu não vejo que vai ser uma coisa do dia a dia, vou comprar pão na padaria, vou pagar com Bitcoin, talvez a gente não chegue lá porque não precisa. Pô, mas não é uma moeda, não se atenha ao nome, criptomoeda, então não é moeda, cara, esquece isso, o mais importante foi criado para, ele tem características de moeda, ainda que sua principal utilidade hoje seja com um veículo de investimento, de proteção, de guardar dinheiro, guardar valor. E aí isso se torna importante em um cenário que a gente tem cada vez mais pessoas entrando no universo dos investimentos, pessoas que entenderam essa dimensão de que o dinheiro está ali sendo corroído e que precisam diversificar, é o termo que os investidores adoram, então que precisam caminhar nessa direção. Agora, fatiando as criptomoedas em duas partes, se a gente pegar a parte ali do que é o conceito por trás daquela moeda, cada uma traz uma ideia e etc, e a tecnologia por baixo dela, que viabiliza tudo, que a gente associou, você fala do blockchain, as pessoas rapidamente remetem a Bitcoin, mas são duas pessoas que nasceram ali separadas e se encontraram ao longo da vida, vamos colocar dessa forma. qual que é a perspectiva? Você fala assim, a gente já tem os nossos ativos, vocês operam com outros ativos ali dentro do ecossistema mercado Bitcoin e o blockchain está sempre presente. Ele é o garantidor da fé de que aquela transação é verdadeira e legítima, é isso? Exatamente, é algo que ele nasceu em um grande banco de dados distribuído, aberto, que você consegue enxergar todas as transações que foram feitas ali, foi assim que se criou, o Bitcoin só é viável por conta dessa invenção também, ele traz várias invenções ali dentro dele e ele viabilizou a criação de outras criptomoedas e outras tecnologias também. A principal delas é uma rede chamada Ethereum, que possibilita de forma muito simples você crie novos criptoativos dentro dela. A rede Ethereum, eu brinco que é o dinheiro programável, como assim dinheiro programável? Imagina que o dinheiro tem funcionalidades que ele executa de forma autônoma comandos que você coloca nele. Pô, não entendi ainda. Cara, vamos supor que a gente aposte se eu vou tomar esse copo d'água até o fim dessa nossa conversa. Então a gente vai fazer uma aposta, vai depositar nosso dinheiro num contrato autônomo e você vai ter pessoas aqui que estão aqui com a agenda no estúdio que vão verificar se isso ocorreu ou não, serão os nossos oráculos. Se você perder, não adianta você falar vou pegar o dinheiro aqui. Não, isso vai automaticamente quando esses oráculos falarem ó, aconteceu, ele tomou, esse dinheiro flui pra mim ou se eu perder esse pra você. É uma coisa que no nosso dinheiro comum, seja no banco, seja o dinheiro físico, isso não é possível de acontecer. Esse é um exemplo simples, bobo, mas se você extrapola isso e fala cara, posso colocar qualquer coisa? Sim, qualquer coisa. Você coloca qualquer coisa, faz qualquer tipo de programação dentro desse dinheiro. Você consegue criar novos ativos. Você pode criar um ativo que represente alguma coisa do nosso mundo real, que é o que a gente faz numa empresa irmã do mercado Bitcoin que é a MB Digital Assets. A gente cria novos ativos digitais com finalidade de investimento, representando precatórios, representando ativos imobiliários, representando cotas de consórcio, enfim. A possibilidade que a gente tem, as possibilidades são enormes e literalmente ilimitadas dentro de uma nova blockchain que é justamente da rede Ethereum. Agora, interessante isso, né? Porque são pequenos, embora não sejam pequenos, porque são recursos bem importantes, mas que vão sendo somados e que mostram justamente aquilo que lá no início a gente estava dizendo. Olha, não tem como você quebrar esse negócio aqui. Ele vai funcionar num ciclo infinito, porque ele é autônomo, ele já foi programado para ser pensado assim com seus recursos de segurança, com os recursos de confirmação das transações, de transparência, ou seja, está tudo colocado ali. E a exchange, e aí para voltar nesse tópico do porquê que a gente tem que entender essa figura central, esse meio do caminho, em um momento que a gente vive falando assim, não, temos que tirar quem está no meio do caminho. Pode parecer até um contrassenso, porque em vários universos do mundo da tecnologia a gente diz assim, estamos limando o intermediário. Aqui não, a gente coloca esse agente porque é como se fosse o maestro do caos. Junta todas essas pontas para fazer com que no final a coisa funcione, mas sempre baseado em cada um desses princípios da segurança, da transparência, da legitimidade de cada uma dessas transações. Exatamente, a gente não deixa de ser um intermediário também, é como se fosse uma cebola. A tecnologia core, a tecnologia super dura, ela está lá dentro, bem no meio, só que você tem camadas no entorno que viabilizam o acesso das pessoas com aquela tecnologia. Você fala, beleza, vou mexer com o Bitcoin, vou comprar, vou vender, vou fazer uma única coisa. Cara, se você não tiver alguém com quem falar, manda o meu dinheiro para onde? Para quem? Dá para começar sozinho? Dá para começar sozinho, só que exige uma habilidade técnica ali um pouco maior. Então, você fala, pô, mas você é um intermediário, não é um contrassenso? Tudo bem, um ou dois, talvez, você vai ter o banco ali, ok, a gente não precisa de 12 intermediários, que é o que a gente tem, por exemplo, se você acessa um fundo de ações super simples que compre somente uma ação, para pegar um exemplo bem bobo, você vai ter o banco, a corretora, a gente autônomo, o administrador, o custodiante, o escriturador, você tem muita gente, e muita gente cobrando por isso também, que é o mais relevante dessa conversa. Quando você reduz essa cadeia, e você deixa poucos intermediários, o que acontece? Na mão da ponta A e da ponta B sobra o que? Mais dinheiro. A transação como um todo é mais barata. Mas não está sendo garantida por um administrador, por um custodiante, tudo aquilo. Tudo isso que existe foi criado por um outro universo, por um universo analógico. As ações, boa parte da regulação de ações foi pensada para a cautela, aquela ação que alguém tem um cofre, alguém acha na gaveta e pergunta, poxa, achei uma ação do meu avô aqui, como é que eu faço? Agora isso não serve para mais nada. Mas boa parte da regulação que foi feita para ações, para dinheiro, para vários investimentos e para muitas coisas da nossa vida, elas foram criadas para outro ambiente. Não é para o ambiente que nasce digital. Com o DNA digital. Ele nasceu assim. Ele não tem... E o Bitcoin na época que era físico? Não existe essa possibilidade. Essa pergunta não faz sentido. Como era lá atrás. Como era lá atrás. Põe num quadro. Mas o grande barato disso tudo é que quando a gente olha a tecnologia e a gente faz essa linha do tempo, a gente vai perceber que não é tanto tempo assim para a quantidade de transformações e de revoluções que a gente foi vivenciando. Nós estamos falando de 2007, o paper? 2008. Então, a gente tem um curto espaço de tempo para muitas coisas acontecendo. E a gente tem também uma perspectiva de que à medida que nós, cada um de nós, nos tornamos mais digitais, e aí se tornar digital não é assim, eu criei uma conta de e-mail, portanto sou digital. É igual o cara que quer ter uma startup e coloca um puff na entrada da empresa dele. Não é assim. Você não vira digital assim. Você vai transformar o seu comportamento, você vai carregar uma nova cultura para dentro de você. Isso já acontece, a gente não pensa essas coisas. Isso vai acontecer no nosso dia a dia, as novas gerações que vão chegando. Então, sei lá, daqui a uma geração, duas gerações, esse papo que nós vamos ter aqui, que nós estamos tendo aqui, já é coisa, porque o cara já nasceu com isso, o cara já nasceu tendo a carteira dele. Isso já está incutido no dia a dia da sociedade, de uma maneira irreversível. E aí é quando a gente vai percebendo que essas tecnologias vão entrando na nossa vida. Hoje, a gente não fala mais o on e o off. A gente já descobriu um novo conceito. O cibridismo chegou e já quebrou tudo e nós estamos conectados o tempo todo ao mesmo tempo que nós também estamos desconectados. É um troço muito maluco, mas é para onde a gente está caminhando com essa história desses ativos. E aí eu guardei para o final, porque eu não queria contaminar o nosso papo com esse tema, mas eu queria falar um pouquinho sobre a tokenização. Eu tenho visto algumas iniciativas muito legais, setoriais, ou mesmo de empresas, brincando com esse treco, o token. E algumas pessoas... O que é o token? É uma chave, é um código. Da mesma maneira que a gente está olhando o criptoativo ali como um código, essencialmente ele é, com outras finalidades, com outra dinâmica, mas com uma base principiológica ali muito parecida com o dos criptoativos. Eu queria que você falasse um pouquinho por isso, porque vocês têm no portfólio de vocês alguns tokens, né? Sim, sim. A gente é, a MB Digital Assets, ela é uma tokenizadora. Não fica falando é uma tokenizadora porque metade da galera não ia nem entender, né? Então, mas a gente sim tem uma empresa que cria novos tokens, novos ativos digitais. Poxa, mas como assim? Os que a gente cria na MB Digital Assets tem o tal do, aspas aí, lastro, que o pessoal fala ah, a gente não tem lastro, tá, o dólar também não tem, o real também não tem, não importa tanto essa questão do lastro. Mas lá, por que que importa de alguma forma? Porque ali a gente cria utilizando a tecnologia de blockchain, uma representação digital de um outro ativo, de um ativo real, vamos dizer assim. Então você tem, por exemplo, um precatório, que é quase um palavrão, mas nada mais é do que um título da dívida pública que ele foi, tem origem judicial. Então isso, por exemplo, um precatório da dívida federal emitido no primeiro semestre de um ano, tipicamente ele será pago no ano subsequente. É um ativo que pode ser facilmente convertido em um ativo de investimento. E bancos e grandes fundos e grandes fortunas já compram esse tipo de ativo. Por que ninguém nunca me contou? Porque eles ficam, fazem com o dinheiro deles. O banco faz com o dinheiro próprio. Ele não compra para vender e transformar em produto. Algumas pessoas talvez tenham acesso. o que a gente fez foi criar essa representação que qualquer pessoa tem acesso, porque o investimento a gente quebra e é muito fácil. Fazer um que valha mil reais ou cem reais o trabalho para a gente é o mesmo. E você cria essa representação e o cara olha para aquilo como um ativo de investimento. Ele olha, ok, compro por cem reais e pelo que você está me descrevendo aqui, ele vai valer cento e vinte daqui a um ano? É isso. Mas você tem certeza? Eu tenho toda essa história aqui para contar que tudo indica que será pago e vai valer isso aqui. Tem algumas variáveis e o primeiro caminho fala, poxa, entendi. E assim você pode criar para N ativos. Vários pagamentos futuros você pode transformar em token. Vários ativos, de fato, você pode transformar em token. Claro, observando a legislação vigente para não virar um valor mobiliário, tem algumas questões específicas ali que a gente, modéstia à parte, é super especializado, é experto nisso, mas a gente criou também do mais quadradinho, que é um precatório, que é um ativo para o mercado financeiro super simples e quadrado, para uma coisa super exótica que foram os tokens dos jogadores do Vasco. Na verdade, não é dos jogadores, mas é sim de algo chamado Direitos do Mecanismo de Solidariedade, que é um mecanismo criado pela FIFA para indenizar, de alguma forma, os clubes que formaram os atletas. Então o clube formou o atleta, o atleta jogou lá, ele deu umas condições para ele se desenvolver e tudo mais, numa hora o clube vende e acabou, a remuneração do clube acabava ali. Com esse mecanismo, as transações futuras dos atletas, até 5% do valor vai para os clubes formadores. Então o clube lá, quando compra um atleta, então vamos supor que o Felipe Coutinho seja vendido lá do Barcelona para o Bayern. Então o Bayern foi lá, comprou 100 milhões de euros, ele tem que desembolsar outros 5 milhões de euros para os clubes formadores, ou seja, os clubes onde o Coutinho jogou dos 12 aos 23 anos. Parte desse é do Vasco, que foi onde ele fez a base dele. Então o Vasco, ele recebe esse valor. O que a gente pegou, falou, Vasco, posso te pagar na frente agora o valor incerto? Na verdade, te pago um valor certo por um recebimento futuro que você não sabe quanto vai ser, você não sabe se vai ser transferido, por quanto, quando e tudo mais, e você dá os direitos para o tokenizar e vender para os seus torcedores e para outros investidores. Fala, pô, parece boa ideia, é uma antecipação de algo incerto. Então, para você ver que você consegue fazer uma coisa tão quadradinha quanto um ativo que é livre certo e será pago no ano que vem, e o devedor é um ente federal, enfim, a União, para algo tão exótico que você nem sabe quem vai te dever, você não sabe que clube vai comprar os atletas. Então a gente tokenizou esses direitos relativos a 12 atletas que passaram em algum momento pela base do Vasco e você consegue colocar lá dentro e isso vira um produto de investimento. Imagina que entre o quadradinho e esse mais arrojado tem um espectro super amplo de coisas que você pode fazer. Pode fazer coisas relacionadas à música, à cinema, ao mercado imobiliário, é gigantesco o que você pode fazer, tem muita coisa ali dentro, outros fluxos de recebimento, há cotas de startups, por exemplo, tem muita coisa mudando também em termos de regulação que permite que você, a tokenização, você crie realmente novos ativos sem os tais 12 intermediários, de uma forma muito mais simples sobrando mais dinheiro na mão de todo mundo, de quem está numa ponta do investidor e quem está na ponta, por exemplo, do clube. Para o clube foi super importante isso. Cara, tem um ativo aqui no meu balanço que eu não consigo rentabilizá-lo, eu fico à mercê das transações futuras que eu não tenho nenhum controle. Materializei ele agora. Pô, beleza, consegui. Então, o potencial desse tema tokenização é muito grande. Eu vejo como eu acredito muito numa verdadeira explosão da tokenização aqui no Brasil nos próximos meses ou talvez nos próximos anos, mas bem pertinho, não é uma coisa pra muito tempo, não. Do pouco, do muito pouco que eu entendo sobre isso, mas o que eu tenho lido e que me fascina é justamente esse parâmetro tão claro que a gente vai ter com esse nosso mundo físico, vamos colocar assim, com o que é o analógico e que você consegue converter pra esse universo sem que as pessoas percam justamente a referência. Porque o grande problema no meio desse caminho é que você leva pro digital e se torna uma abstração tão grande. Antes o cara tinha o papel que dizia pra ele que aquilo era aquilo mesmo. E aí quando você converte aquilo pro digital vira um monte de número e o cara fala legal, o que eu tenho mesmo? E isso já, quando você tem essa referência, esse parâmetro pra balizar essa relação, é muito mais fácil de ir ganhando corpo das pessoas entenderem justamente isso que eu tava colocando. O clube entendeu qual era a vantagem e ele não tá partindo pro universo absolutamente desconhecido. Aos poucos isso vai ser mais comum. A gente, as pessoas viveram isso ao longo dos últimos anos. O maior era o disco, depois virou o CD, depois o MP3. Mentira, o MP3 era quase tudo pirataria, ninguém fazia. E agora tem o player digital no seu celular que você pode falar não, tá tudo digital aqui e tal. Você não tem CD? Não, não tenho. Você tem DVD? O que é DVD? Eu clico lá e funciona. Hoje a gente topa isso. Mas foi um processo, não foi do dia pra noite. Eu acho que os seus ativos, ah não, eu tenho ações. Cara, cadê a sua ação? Ela já é tokenizada? Não, porque ela não usa toda essa tecnologia, mas são registros que estão em algum banco de dados, ela já não existe fisicamente. Fisicamente. O seu dinheiro, depois de estar no banco, você acha que ele realmente tá lá, uma notinha empilhada na outra? Não tá. Não tá. É que você pode, no caixa do banco, eventualmente sacar, tem limites, enfim. mas é uma transformação que eu vejo as gerações mais novas, cara, topando de imediato. Aí você fala, ah, funciona assim, beleza. Ok, é digital. Eu tenho uma carteira digital de ativos. Fim. Entendi. O que garante que ela é sua? Só você tem acesso àquilo. E é sua mesmo. Só você consegue fazer as transações. Um terceiro não consegue fazer pra você. Então essa conversão, essa passagem do analógico pra digital, eu acho que vai ser cada vez mais fácil até pras gerações mais antigas. A gente tá topando já isso. E pro mais novo é dado. E eu recomendo fortemente que sobre esses temas aqui que a gente conversou, você que ficou interessado, procure o blog do mercado do Bitcoin. Porque o que esses caras produzem de conteúdo é uma violência. E aí você vai entendendo um pouco desse universo e aqueles que se dispõem, claro, começam a brincar. Começa com um pouquinho, evidentemente. O Bill Gates fez a provocação esses dias aí, dizendo que só o Elon Musk, só se você tiver o dinheiro do Elon Musk, alguma coisa assim, você compra um bilhão e meio em Bitcoin e tal. Mas evidentemente só quem tem o dinheiro dele faz isso. Os outros compram comedidamente. E vão fazer isso de maneira inteligente. Ninguém, só tem um Elon Musk. Então você vai lá e começa a ciscar, começa a entender esse universo. E vai perceber que não é um bicho de sete cabeças, que é algo que vai cada vez mais se tornar parte do nosso cotidiano. Já é parte. É que a gente escolhe não ver sob essa perspectiva. A gente ainda acha que é um bicho estranho que está ali. Mas o seu computador também era, o seu celular também era. E todas as outras inovações que vieram pelo caminho eram estranhas a você quando elas apareceram pela primeira vez. Quero agradecer demais o Fabrício Tota, que esteve comigo aqui nesse bate-papo no Tech News. Ele que é do mercado Bitcoin. E eu de novo renovo a indicação de que consumam os conteúdos que eles publicam. Aliás, tem muito conteúdo bom a respeito desse assunto na internet. Tem sociedade digital que a gente fez recentemente sobre isso aqui no Panflix. É só procurar. Fabrício, obrigado mesmo pelo bate-papo. Imagina, eu que agradeço. e é isso. Acho que começar a enxergar aquilo que já está acontecendo e muito importante, tem que começar. Tem que começar. Vai lá, abre uma conta, vou colocar um dinheiro para entender como funciona. Entendeu? Para, pensa e vê quanto você quer se expor nisso. Você fala, pô, mas eu não consigo dormir tranquilo. Eu não consigo dormir tranquilo? Não conseguiria se eu tivesse meu dinheiro em renda fixa, perdendo a inflação. Na poupança. Pô, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Na poupança. Aí eu não dormiria tranquilo. Se você está investindo em uma carteira dos investidores diversificada, mas exposto a riscos, é bom correr risco. Risco pode ser bom para você. Não é, ah, não quero risco. Não quer risco, pô, vai ficar sem ganhar dinheiro. E o risco bom de ser corrido é aquele que você vai correr bem assessorado. Não é fazer com qualquer um, não é procurar qualquer instituição, não é sair feito louco no primeiro link que te mandaram pelo WhatsApp de um site que você nunca viu na vida falando compre aqui em letras garrafais. Não é por aí. O risco você corre com inteligência. Quando mexe no bolso, a gente tem que procurar o ambiente certo, as figuras corretas para fazer isso, porque não é só o blockchain que tem que dar fé nestas transações. É o mercado. E aí você tem que procurar as instituições, os profissionais que são respeitados pelo mercado. Isso é o mais importante. Eu continuo falando sobre tecnologia aqui na Jovem Pan, você é convidado para voltar no próximo Tech News. Um grande abraço e até mais. Obrigado, Fabrício. Valeu, obrigado. Tech News. Tech News. Tech News. O mundo digital sem complicação com Carlos Aros. Oferecimento Mercado Bitcoin. Desamarra e vem para nova economia digital. Tchau.